Música Mamãe, não quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito Que alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais Mentir sozinho eu sou capaz Não quero ir de encontro ao azar Papai, não quero provar nada Eu já servi a pátria amada E todo mundo cobra a minha luz Oh, coitado, foi tão cedo Eu me livre, eu tenho medo Morrer de pendurado Eu não sou besta pra tirar onda de herói Sou vacinado, eu sou cowboy Cowboy fora da lei Eu não sou besta pra tirar onda de herói E quem quiser que fique aqui E entrar pra história com vocês Vamos entrar pra história, pessoal Mamãe, não quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito E alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais Mentir sozinho eu sou capaz Não quero ir de encontro ao azar Papai, não quero provar nada Eu já servi a pátria amada E todo mundo cobra a minha luz Minha luz Oh, coitado, coitado, foi tão cedo Todo mundo eu tenho medo Correr de pendurado numa cruz Eu não sou besta pra tirar onda de herói Sou vacinado, eu sou vacinado Eu sou cowboy Cowboy fora da lei Eu não sou besta pra tirar onda de herói Sou vacinado, eu sou cowboy Cowboy fora da lei Adorando que visões existem hoje E quem quiser que fique aqui E trapa a história com vocês É trapa a história Salva, galera Tchau, tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL